MÚSICA Estamos a partir de agora falando de Simplaz, falando de Plastec, falando do setor do plástico presente a esse grande evento que é a Festa da Uva 2012. Está aqui Orlando Marim, presidente do Simplaz, está aqui o Vitor Porcoski aqui como diretor executivo. E mais uma vez a gente está linkando marcas. Quando a gente fala de Simplaz, fala de uma Plastec já na quarta edição. Fala de uma Festa da Uva. São marcas que vêm se somando para criar essa base que é Caxias do Sul. De fato, é uma base grande, é uma base de uma pujança extraordinária. É uma base que nem nós tínhamos a condição há tempos atrás de avaliar o quanto grande nós éramos, quanto grande a gente podia ser. Da nossa responsabilidade, do nosso dever de estar aqui como entidade, como pessoas. Talvez o plástico não tenha uma análise muito fria, não tenha nada a ver com a Festa da Uva. Mas a prova está aqui, casa cheia. Nós em uma semana que largamos o pacote da venda dos espaços, os espaços são comprados pelos nossos associados. Em uma semana, todas as nossas pequenas galerias que estão aqui já foram tomadas, já foram requisitadas. Se nós tivéssemos pego um espaço bem maior, teríamos também fechado, teria maior ainda. Mas a representação está aqui, o setor é um setor muito unido. Eu estou olhando ali, além de marcas fortes que nós temos dentro do Simplast, se produz de tudo. Em qualquer segmento que movimentar na economia, no mercado, na nossa comunidade, o plástico está presente. Felizmente, não é? E cada vez mais. E cada vez mais. Hoje não temos nenhum setor, nenhum segmento, nenhum produto, hoje não tem um componente plástico. Hoje o plástico agrega valor, agrega respeito, agrega durabilidade, agrega conforto. É um produto acústico, é um produto de uma condição de que ele valoriza o produto maior, aonde ele está inserido, ou o ambiente aonde ele está inserido. E esse é um trabalho que também é fruto daquilo que a gente faz. Ou seja, fazer, mostrar, desenvolver, desde os laboratórios, desde o desenvolvimento das petroquímicas, desde o desenvolvimento dos laboratórios de universidades, de polímeros. Cada dia, cada semana, aparece um composto novo, uma utilidade nova. Cada vez mais o plástico penetra em cima de outros segmentos, em cima de outras matérias-primas. E assim a gente vai evoluindo. Ainda bem. Orlando, agora te ouvindo falar, me dou conta que o setor do plástico, com certeza, é um dos grandes setores em pesquisa, de inovação, de novos produtos, de durabilidade, de produto, inclusive com respeito à área ambiental, se adaptando aos mais diversos segmentos. É um dos setores que mais pesquisa, né, tio? Sim, tu falaste em área ambiental. O plástico, hoje, ele colabora enormemente para a área ambiental. Mesmo que alguns, de forma muito equivocada, de forma muito desconhecida, queiram afirmar, por exemplo, que uma sacolinha polui, a sacolinha não polui. Não há laboratório no mundo, não há órgão de pesquisa, não há centro de desenvolvimento que faça uma afirmação técnica de que uma sacolinha polui. Ele cai na água, sai boiando. Ainda bem que sai boiando, né, porque se fosse um fogão velho, alguma coisa, ele fica embaixo. Então, ainda bem que ele fica por cima, que é possível removê-lo. A gente tem que ter consciência da área ambiental. Nós precisamos evoluir muito, estamos usando muito descartável que não precisa. O mundo virou, assim, uma condição de consumo muito forte. Come, bota fora, compra, bota fora. Mas não é o plástico culpado. O plástico só veio favorecer o estudo. O que nós temos que fazer é ter o uso consciente, é ter uma condição consciente. E, em pesquisa, realmente eu concordo. Eu acho que o setor da petroquímica, o setor de polímeros, o setor de desenvolvimento de resinas novas, tem evoluído de forma espantosa. Nós vamos ter quadros daqui a alguns anos. Nós vamos ter uma carreta podendo transportar mais 2, 3 mil quilos de produtos em função do peso dela próprio que vai baixar. Já começou nesse processo? Já começou, mas ele vai evoluir muito ainda. Nós vamos ver, num espaço não muito longo, um chassi de carreta feito de material de polímero. Parece uma coisa impossível, mas está aí. Está aí, as coisas estão avançando, a nanotecnologia está aí. As residências vão mudar, os eletrodomésticos vão mudar mais ainda, os móveis, enfim. Nós vamos ter uma série onde deveremos, e tomara que estejamos vivos ainda, para poder usufruir e brindar disso tudo. Mas a condição está toda ela favorável e está caminhando para isso. Vitor, como o diretor executivo do Simplas, e organizando isso com toda a equipe aqui, eu estou vendo a Célia, as gurias, a turma toda do Simplas, fazendo esse grande evento, tivemos a presença aí das soberanas, do prefeito, dos políticos, das lideranças, dos associados às outras entidades. Um estande realmente moderno, bonito, bem na esquina aqui, pegou todas as duas esquinas aqui, maravilhosa. Como é importante o sindicato discutir o setor, apoiar o associado, mas ao mesmo tempo participar da comunidade? Com certeza, a participação do associado é fundamental. Nós não teríamos condições de montar isto aqui, que foi montado, se o associado não tivesse dado a resposta. A resposta deles é que faz com que nós trabalhemos em pró do associado. E a única forma é, respondendo isso, a única forma é estar aqui. Veja lá, nós temos aqui 24 associados, dos diversos segmentos. E não é um segmento específico, senão são todos os segmentos, ou a maioria deles, que estão aqui representados. Nem todos estão representados. Porém, todos aqueles que participaram do evento aqui, estão propensos a participar no próximo. Com certeza. Por quê? Porque tiveram retorno. E por que tiveram retorno? Por apresentação que foi feita pelo Simplas aqui. A equipe trabalhou realmente para apresentar uma forma a mais correta possível, dentro daquilo que nós tínhamos capacidade de fazer. E é isso que é a resposta que nos deram os nossos associados. Hoje, a gente fala com o nosso associado que expôs aqui, que expôs aqui. E nós temos a satisfação de dizer assim, ó. Ele tem a satisfação de dizer para nós, obrigado por aquela oportunidade que você deu para nós. A gente tem muito o que falar, mas a gente tem o prazer de ver gente competente, gente fazendo uma comunidade melhor, fazendo um setor do plástico mais capacitado, mais preparado. E a gente tem o orgulho de trazer muita notícia boa para vocês. Acompanhem agora, momentaneamente, a gente está fazendo uma programação toda no Canal 14. Final desse mês, teremos com o Canal 12 Digital no ar, CQ7 TV, 24 horas empresarial, trazendo o que essa turma anda fazendo. E a partir agora de abril, Folha de Caxias, o novo jornal diário, trazendo também o setor do plástico, metal mecânico, a comunidade, para você que está nos acompanhando. Gente nossa fazendo um mercado, uma comunidade bem melhor.